O vídeo de hoje ó, fazer uma derivação aqui, nessa rua de baixo aí, que lá em baixo não tem uma CTO, vou colocar, vou equipar os postes agora, e bora pro trecho. Próximo 3 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?